Olá amigos, aqui é o Eric Pena e nessa série de vídeos eu vou mostrar algumas práticas que você pode aprender numa boa palestra de vendas. Então, já deixa o seu like e acompanhe esse vídeo e a série até o final. Eu falei palestra de vendas? É, mas pra quem que é recomendada uma palestra de vendas? Olha essa frase, alguns atuam na área comercial, todos são vendedores. Todos nós vendemos produtos, serviços ou a própria imagem que cria a imagem da organização de agente ator. No mercado cada vez mais globalizado, competitivo e conectado, é fundamental o aprimoramento constante. Afinal, numa visão simplista, é possível afirmar que um profissional de vendas começa a piorar quando? Quando ele começa a piorar? Quando ele para de melhorar. Há várias formas que um vendedor pode buscar sua evolução contínua, como ler bons livros, participar de conversas em grupos do assunto, fazer cursos online. A gente tem o curso número 1 em vendas, com 31 videoaulas de vendas. Mas também fazer presencialmente treinamentos de vendas e participar de palestras de vendas. Vou mostrar nessa série de vídeos, práticas que geralmente, as práticas que são adotadas pelos campeões de vendas. E que podem ser aprendidas ao participar de boas palestras de vendas, com os melhores palestrantes de vendas. E que costumam, a partir daí, potencializar os resultados. Vamos lá, as práticas. Praticar a escutatória. Além de fazer as perguntas adequadas, pratique a escutatória. Ou seja, ouça atentamente. Grande parte dos vendedores se concentram, olha o erro, se concentram apenas no que vão dizer ao cliente. E esquece que a dica de ouro é saber qual argumento irá convencê-lo. E normalmente isso é dito pelo próprio cliente. E você vai descobrir ao escutar. Muita gente sabe disso. Mas saber e não fazer é como não saber. Por isso, primeiro entender, para depois atender. Só assim, a venda será verdadeiramente consultiva e acertiva. O verdadeiro campeão de vendas é aquele que escuta as palavras que o cliente não diz. Usar técnicas de vendas. Técnicas de abordagem. Desde a conversa inicial até o fechamento. Sem esquecer do pós-venda. Técnicas como a técnica do visual. Roger Bailey, um especialista no assunto comportamento humano, afirma que a maioria das pessoas é visual. 53% delas. Então, quer vender mais? Não apenas fale. Mostre e o resultado será superior. Técnica da pergunta fechada. Após a abordagem inicial, usar o tripé básico do atendimento. Na hora do fechamento da venda, o vendedor precisa fazer, então, a pergunta. Pergunta certa. Pergunta fechada. Que consiste em apresentar apenas as opções disponíveis na empresa. Aí, qualquer resposta e escolha do cliente será sinônimo de venda concluída. Com sucesso. Se você só tem quatro opções, ofereça. Faça a pergunta e dê a ela. A ex-cliente é apenas as quatro opções. Técnica do preço. O que fazer quando o cliente pergunta o preço? Ah, tem vendedor que já estremece, começa a tremer. O vendedor, e o erro comum, o vendedor fala o preço e já começa a justificar após ter dito o valor. E isso já mostra ele mesmo, o próprio vendedor, considerando que o seu produto é mesmo caro. Por isso, precisa ficar se justificando. Técnica da fração. Alguns perguntam, Eric, mas se o cliente escutar o preço e falar que é caro? A dica, então, é usar a técnica da fração. Ou seja, fazer a divisão desse valor. Faça o cálculo com ele por mês, até por dia. Uma coisa que é três mil reais, pode ser dez parcelas de trezentos. Pode ser dez reais por dia. E se você já conhece essas técnicas, então já deixa o seu like. Me diga qual a sua técnica preferida. Combinado? Um grande abraço do Eric Pena. E até o próximo vídeo com mais dicas. O que você pode aprender numa palestra de vendas. E até o próximo vídeo com mais dicas.